Está tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei 479 de 2021, que trata do acesso à esterilização voluntária. A proposta visa disciplinar a prática da esterilização cirúrgica prevista na Lei Federal 9.263, de 1996, que regula parágrafo do artigo 226 da Constituição Federal sobre o planejamento familiar. De acordo com o projeto, toda pessoa com 25 anos ou mais, ainda que sem filhos, poderá decidir pelo método contraceptivo da esterilização. Desta forma, o projeto de lei também garante à gestante o poder de solicitar a realização de laqueadura durante o parto cesariano, desde que, ao longo do pré-natal, tenha passado pelo processo de conscientização, esclarecimento e informação acerca da existência de métodos contraceptivos menos invasivos e da irreversibilidade da esterilização. Legenda Adriana Zanotto